Oi gente, bom dia! Aqui é o Jornalzinho da Rose Franco com as notícias da manhã. A primeira notícia da manhã que eu vou passar pra vocês hoje é que o cantor Aguinaldo Timóteo, que estava internado por ter tido um AVC há dois meses atrás, ontem saiu da unidade intensiva do Hospital das Clínicas em São Paulo e graças a Deus, Aguinaldo Timóteo já está indo pra casa, vai continuar o tratamento em casa como fisioterapia pra voltar os movimentos das pernas, né? Porque com o AVC ele perdeu o movimento das pernas e também por ficar muito tempo acamado, aí a musculatura enfraquece. Mas, graças a Deus, ele está voltando pra casa saudável, de bem com a vida, né? Que ele é muito alto astral. Então, parabéns aí a Aguinaldo Timóteo. Pra quem não sabia, Aguinaldo Timóteo estava internado aí há dois meses no Hospital das Clínicas. Ele passou mal no interior da Bahia em um show. Foi levado pra Salvador. Salvador. Aí, quando chegou em Salvador, ele foi para a UTI, né? Aí, quando estabilizou a saúde mais dele um pouco, ele foi transferido para São Paulo, para o Hospital das Clínicas, onde ele teve um tratamento, assim, mais elevado pra saúde dele. Deixa eu consertar isso aqui. E a outra notícia de hoje que eu fiquei passada, essa daí eu não sabia, é que o ex-marido da Náigela Trindade também foi chamado pra participar da Fazenda. Gente, eu falei também porque tá aí o vudulso, o rebuliço, que a Náigela Trindade também foi convidada para ir para a Fazenda. Aí, agora de manhã, quando eu abro a plataforma do YouTube, eu vejo que lá num tabloide, num tabloide, tabloide de notícia, tá escrito lá que o ex-marido da Náigela Trindade, já que ela lá que agotou o Neymar de estupro, né? Só que não. Então, dizem que ele também vai pra Fazenda. E muitos falam que os dois estavam de culeio nessa história aí do Neymar, aí, nesse vucu-vucu, nesse coatiá-coatiá. Então, pra mim, como deu o tiro que ela deu no Neymar, pelo jeito saiu pela culatra, ela conseguiu ir pra Fazenda, gente. Diz que já tá de contrato acertado. Essa daí, essa pistoleira aí foi esperta. Ela não conseguiu de uma forma, mas ela conseguiu de outra forma, gente. Então, ela já recebeu aí, ó. Dizem que, pelo que eu vi num jornal aí, desses jornais de fofoca da tarde aí, é que, geralmente, a rede TV, não, a rede Record de televisão não paga antecipado cachê. Mas, que pra Nádela Trindade aí, foi passado já um valor bem, ó, elevado de money cash, deve ajudar ela aí nas dívidas dela. Só que tem um impasse. Como que ela vai pra Fazenda? Sendo que ela tem que responder o processo aqui na Justiça. Eu acredito que, até setembro, isso aí não desenrolou. Mesmo que ela desista aí do inquérito aí, desse quachá-quachá aí, dessa confusão na Justiça, mesmo que ela vai lá e desista, fala que não quer prosseguir com o caso, mas, mesmo assim, a Justiça, com certeza, vai prosseguir, porque tem muita coisa a investigar, entendeu? Ela pode ser processada ou presa por falso depoimento, por calúnia, por defamação, né? Então, ela pode ser presa por isso também. Então, estou esclarecendo isso aqui no jornal, no canal da Rose Franco. Então, vamos ver, gente, o andar da carruagem até chegar o mês de setembro. Já pensou? Ela e o ex-marido na Fazenda foi uma jogada muito boa. Essa aí, essa pistoleira aí, não é fraca, não. Atirou de um lado, não deu certo, ela atirou do outro e provavelmente vai dar certo, mas tem essa pauta aí, essa pauta aí da Justiça, porque não pode acontecer igual aquele rapaz lá, que era, não sei se pode falar o nome dele, mas eu vou falar, o Rafael Ilha, que era do Polegar. Rafael Ilha estava com os processos pendentes na Justiça e ele entrou na Fazenda. Só que, ele teve que se retirar da Fazenda. Ui! Gente, olha, tá vendo o que que acontece? Os olhos de pimenta aí no jornal da gente de manhã, eu vou te contar, viu? É um zó de pimenta grande de manhã. É, só porque eu tô aqui fazendo o meu jornalzinho de notícias, aí, meu celular vai e cai. Mas, eu vou dar um jeito aqui e vou continuar com o meu jornal. Dei um jeito e continuei com o meu jornal. Sai fora o olho de pimenta. O olho de pimenta aí no jornal da gente que a gente resolve fazer algo diferente. Aqui tá muito frio, ó, muito frio. Então, eu tô na minha bancada desse jeito aqui. Mas, deu uma ditada no cabelo. Então, pois é. Então, o Rafael Ilha, voltando ao assunto, o Rafael Ilha do Ex-Polegar, né? Que o Ex-Polegar não existe mais, mas, na época, Bombo, nossa. Então, ele teve que se retirar da fazenda. Então, se a Nájela Trindade não resolver o assunto dela, aí, sobre, esse bafafá dela aí com o Neymar, que ela não vai conseguir nada, então, eu acredito que ela vai querer desistir, na verdade, do processo aí do Neymar. Mas, mesmo ela desistindo do processo, com certeza, ela vai ter que responder pelos atos de acusações, deformação, essas coisas, constrangimentos, tudo aí, ela vai ter que responder. E, também, no meu jornalzinho aqui de notícia da Rose Franco, eu vou falar da Flor de Lis. É, gente, é da Flor de Lis. De Flor, não tem nada, Lis. Só Lis. Ela, mais um dos filhos dela saiu da casa, ficou contra ela e, provavelmente, já foi na justiça e já deu a versão dele lá porque disse que ele está colaborando com a justiça. Então, gente, é cada dia um é ato, um fato, um fato diferente sobre a Flor de Lis, né? Que de flor não tem nada. Tinha que ser bruxa lis, entendeu? É, é, aí, mais um caso aí de um filho que sai da casa e abre a boca aí contra a Flor de Lis, é. Aí, a casa dela vai desmoronando aos poucos, é. Ela não fez a casa na rocha, né? Aí, a casa está caindo porque quem faz a casa na rocha, a casa não cai, não. Pois é, gente, então tá, esse é meu jornal de notícia de hoje. Se aparecer mais alguma novidade aí, eu vou passar pra vocês sobre o assunto, entendeu? então, agora, no meu canal tem os jornalzinhos de fofoca da manhã, tá bom? Se não tiver da manhã, vai ter do meio-dia, vai ter da, jornalzinho da noite, mas sempre vai ter uma notícia diferente, a não ser as resenhas. É, tem um português aí que é natural, não, ele é portuguesa. O cara é fera, esse português é fera, ele aprendeu a falar o nosso português, a nossa língua, sozinho, sozinho. E ele tem um canal que todo dia, ao meio-dia aqui do Brasil, ele faz um jornalzinho dele. Então, eu vou pegar a onda aí do jornalzinho do jornalista lá de Portugal, o jornalista lá, eu esqueci o nome dele, mas ele é de Portugal, eu sou inscrita no canal dele e todo dia, meio-dia, ele vem com alguma noticiazinha e eu, não sei se eu vou vir ao meio-dia, mas sempre eu vou vir com uma noticiazinha dos acontecimentos aí, da vida real aí, dos famosos ou dos não famosos, como Nájela Trindade, né, que não é famosa, e como esposo dela. Vim falar também da Agnaldo Timóteo, que graças a Deus, que é famosa, saiu do hospital e da dona Bruxa Liz, que a qualquer momento a casa dela pode cair, né, não fez a casa na rocha e aí a casa cai. Então tá, gente, bom dia, é o meu jornalzinho de notícia, um beijo pra todo mundo, fique com Deus, ah, hoje eu tenho faxina, vou ali ganhar mais um mono e um cashzinho, né, gente. Hoje é sábado, mas eu tenho uma faxina pra fazer e eu vou lá fazer. Eu acredito que daqui pra duas horas da tarde hoje eu esteja de volta. Um beijo no coração, obrigada pra vocês aí que entraram no meu canal, se inscreveram e gostaram. Espero que vocês fiquem aí, que vão ser amados e adorados. Teve uma menina aí que entrou que eu esqueci o nome dela, que ela entrou porque ela viu um vídeo lá da Guiomar Ferreira falando de mim, ela entrou no meu canal, um beijo no seu coração e não só essa menina, a todos que entraram e a todos que vão entrar sintam-se amados, tá bom? Aqui não tem ódio, aqui só tem amor pra dar. Se não tiver amor, eu não abriria meu canal. então, amor aí no coração de todo mundo e vamos ser felizes. Jornalzinho da Rosa e Franco da manhã.